É isso aí pessoal, aqui é o Pirata, falando mais uma vez aqui da Comic Con, Multiverso Comic Con. Como vocês podem ver, não está tão movimentado como é um evento de anime. Como eu já falei anteriormente, o foco é outro, aqui é foco de DC, quadrinhos e tudo mais. Mas tem muitas falas temáticas interessantes, aqui ao nosso lado. Eu tenho a sala do Conselho Jedi, do Conselho Jedi do Minasul. É uma das muitas atrações interessantes que tem aqui. Claro, eles fazem presença no Anonim Extreme, não fizeram presença no Anonim Assum, que foi uma pena. Ou não. É isso aí. Logo logo tem mais vídeos para vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigado.